Eu estou aqui hoje ao lado da dona Marinha, Marinha, certo? E eu encontrei, vi a dona Marinha passando aqui na sua bicicleta, carregando aqui umas coisas E eu tive curiosidade de saber o que ela faz, e ela me disse que faz pastel e vende, e sai vendendo ambulante aqui na rua E eu achei, assim, primeiro quero parabenizá-la, são quantos anos que a senhora disse que tem? 72 72 anos, e ainda com essa disposição de andar de bicicleta, de vender o que produz, então isso é uma mulher guerreira Qual é a lembrança que a senhora tem do seu pai? Nenhuma Nenhuma, né? Porque eu nunca conheci, nunca comentou, nunca comentou nome, nada, nada, nada Entendi E eu, para respeitar Mas enfim, dona Marinha, a senhora não conheceu o seu pai Mas se a senhora pudesse, e soubesse quem era o seu pai, e pudesse mandar um abraço para o seu pai Eu ia procurar ele Ia procurar? Eu ia conversar com ele, né? Sem um rancor, sem nada por quê Até porque a gente não sabe o que houve Sim, 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 verdade Eu creio que naquela época, era o sofrimento para as mulheres, porque não tem a facilidade que tem hoje, né? Sim, verdade, verdade E ela morava na Gásia Sim E eu creio que era um interior muito sofrido, eu creio, não sei E eu não sei o motivo que eles se separaram, não sei E ela nunca comentou, nunca comentou, nem o nome E para respeitar a atitude dela, eu nunca perguntei, nunca troquei no assunto Se a senhora pudesse mandar um abraço para ele hoje, a senhora diria o que para ele hoje? Eu dizia para ele que era um prazer eu conhecer ele, eu tinha conhecido ele E que a gente ia continuar sendo amigo, sempre, né? E sendo o amor de pai e filha Certo Rosana Marinha, por que que a senhora, em 72 anos, ainda está nessa luta pela sobrevivência Fazendo pastel e vendendo ambulante? Primeiro, eu perdi meu esposo, acho que há com seis meses, não me conheceram, não me ver Sim E a vida, com vida digna, você levar a vida digna, você tem que derramar a sorte, tem que sofrer, tem que trabalhar Verdade Porque emprego fácil, eu creio que o senhor sabe que tem muito Mas aí a gente que tem um caráter, a gente não pode, a gente não pode andar esperando alguma facilidade A gente tem que lutar, eu creio assim, tem que lutar, tem que trabalhar, entendeu? Com certeza Eu creio assim Pois então, é 72 anos ainda hoje, lutando pela vida, pela sobrevivência Tem mais alguém na sua família hoje? Tem Que dependa da senhora? Tem, eu tenho quatro netos Sim E a senhora cuida desses netos? Cuido Cuida desses netos? Cuido Então pessoal, a dona Marinha aqui é um exemplo de mulher brasileira, de mulher guerreira Que faz o papel de pai, de mãe, né? Então a senhora também pode ser homenageada como o dia dos pais Que tem sido pai, tem sido mãe de muita gente, não é verdade? É verdade Então parabéns pra senhora Muito obrigada Tudo de bom Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te dê vitórias Que Deus lhe ajude pra que em breve a senhora possa sair dessa condição Eu creio E ter uma vida melhor Certo Tá bom? É verdade É o que eu desejo pra senhora Amém Um forte abraço Tudo de bom Deus te dê vitórias Tá, pra senhora também Muito bem Deixa eu lutar Pode Tchau Tchau